Um quiosque pegou fogo lá no Alto do Mateus, tá? Segundo informações, no começo do dia de hoje, funcionários, né? Proprietários foram trocar a botija de gás, aí teve o vazamento e olha aí o prejuízo de 40 anos de trabalho dessa família lá no Alto do Mateus. Cadê Poliana Sorrentino com essa informação? Cadê Poli? Poli? A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 8h30 da manhã dessa quarta-feira aqui no bairro do Alto do Mateus. Um estabelecimento, um restaurante, estava em chamas. A gente conversa agora com o capitão Benevaldo, que está coordenando aqui a equipe. Capitão, o que foi que motivou o início desse incêndio? Ele tinha dois botijões de gás ligados a um fogão industrial. Um deles acabou o gás e ele foi fazer a troca. Porém, quando ele foi efetuar a troca, o outro permaneceu aceso, com a chama acesa. E aí o gás escapou desse novo botijão que ele estava colocando e ocasionou um incêndio. Muito estrago aqui no local. A gente observa que vários utensílios, vários objetos, móveis, ficaram danificados, alguém ficou machucado. Quem estava dentro do estabelecimento quando tudo isso aconteceu? Sim, um casal de proprietários. O proprietário teve queimaduras de primeiro grau na face e no pescoço. Está sendo atendido no momento. A perícia já foi acionada para o local também para fazer o levantamento dos danos causados e fazer o levantamento de todo o material que foi perdido. É importante a gente pegar este momento para alertar as pessoas durante o manuseio de gás de cozinha. Sim, sim. Todas as vezes que for trocar o gás, o GLP, é necessário que não haja nenhum ponto de ignição próximo, nenhuma chama acesa próxima, pois o gás que escava pode entrar em contato e iniciar um incêndio. Capitão, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para vocês. É importante a gente destacar a rápida atuação do Corpo de Bombeiros neste caso, porque as chamas se alastraram aí de forma bem rápida. O casal está aqui recebendo esses primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros. O seu José Matar com essas queimaduras de primeiro grau. A senhora é esposa dele. Estava quando tudo isso aconteceu. Que susto, né, minha amiga? Desespero muito grande, está acompanhando aqui ao lado do esposo, o seu José Matar. Uma parceira de longos anos de vida e de trabalho também, né, minha amiga? Quarenta anos de comércio. Pelo seu estabelecimento, pegando fogo e vocês, infelizmente, sem poder fazer nada, porque iam arriscar a vida de vocês, né? Não, já tinha um. Aí eu gritava, gritava para me chamar o bombeiro e demorou um pouco, demorou muito o bombeiro chegar. E a gente, toda de manhã, eu chego aqui para cuidar do almoço, que eu venho do almoço. E hoje, situação cada dia ficando difícil. Só Jesus, viu? Vocês se reergueram por conta dessa pandemia, se esforçando para abrir o estabelecimento de vocês e acontece um incidente como esse. Foi triste, viu? Eu não desejo para ninguém o que a gente passou aqui agora, agora de manhã. Muito obrigada, viu? Por confiar na nossa equipe de reportagem, por conversar com a gente. Seu Josemar, eu não vou abordá-lo, obviamente, ele está aqui, está recebendo esses primeiros atendimentos. Cabelinho queimado, o rosto também, com essas queimaduras de primeiro grau. Todo mundo aqui muito abalado, muito chateado. Você é familiar também? É nora. É nora do seu Josemar? É. E eles sempre muito unidos, juntos, trabalhando todos os dias. Muito triste, né? Olhar para o estabelecimento de vocês e ver que estavam em chamas, veram esse rastro de destruição hoje. É, foi muito triste mesmo, assim. Por tanto trabalho, né? Tanto esforço e acabar desse jeito, né? Mas graças a Deus, apesar de ser imenso do seu Josemar, foram bens materiais que vocês conseguem recuperar com muita união, muito trabalho. É verdade. Deus está no comando, não é de tudo. Muito obrigada, viu? Pelas informações. Aqui também está o filho do seu Josemar. O nome dele também é Josemar. Muito triste tudo isso, né? Ver seus pais nessa situação. Eu estava lá dentro. Ver... E você também estava lá dentro? Eu estava lá dentro. Ele estava no corredor. Aí eu peguei, a gente peteu um balde d'água. Aí não deu certo. Eu saí, ele saiu. Aí ainda se queimou aqui ainda no rosto. Teve algum estouro? Algum estampido? Foi na hora da troca de um bujão para o outro? Foi na hora da troca do bujão. Do seco para o outro, cheio. Aí pegou fogo ligeiro. Aí não deu tempo para me coisar. Todos os dias vocês abrem aqui o restaurante? Todos os dias. Vocês já estavam se preparando para mais um dia de trabalho? É. Aí aconteceu, né? É só Deus agora. Deus vai reerguer você? É verdade. O que importa é isso aqui, ó. União familiar, apoio. Todo mundo sobreviveu a esse incidente. E vocês estão aqui para se reerguer e contar com a ajuda de todos os telespectadores também. É verdade. Vocês vêm para ajudar a gente. Aí só agora, só a vontade aí, né? Tá aí, viu, Erli? É uma situação bem difícil, bem complicada. Não tem como fazer essa reportagem aqui e não se sensibilizar e não se arrepiar. É uma construção de 40 anos de história aqui nesse estabelecimento. E a gente sabe como nossos telespectadores são solidários. Eles contribuem com as causas que a gente abraça. Você que está assistindo o programa O Povo na TV, se você tiver cadeira, se você tiver mesa, se você tiver alimentos, panelas, fogões, o que você puder contribuir para que essa família possa se reerguer. Afinal de contas, muita coisa ficou aqui danificada. Entre em contato com a nossa produção, que a gente volta para cá, que a gente faz a entrega desse material. Eu volto com você no estúdio, Erli. Ó, já de volta com a gente aqui, Pauliana Sorrentino ali. Pauliana Sorrentino com a gente aqui, direto de lá. Olha, nessas imagens que eu estou vendo aqui, mostrando para vocês aqui, 40 anos de trabalho destruído. Eu conheço muito o pessoal lá do Alto do Mateus. O Alto do Mateus é um bairro que ele é muito unido. O coração de quem é do bairro, está vendo essas cenas agora, está se comparecendo com a história do seu José Mar, que conhece. Seu Valdemar está lá, 40 anos. E de que forma você pode ajudar? Procurei lá. Estou me dirigindo a você do Alto do Mateus, a você do Alto do Mateus. Ah, Erli, eu tenho um jogo de mesa, de quatro cadeiras aqui, que eu posso emprestar, seu Valdemar, até ele se restabelecer. Eu tenho um jogo de panela. Erli, eu tenho uma botija de gás que está seca aqui, eu vou emprestar para ele. Eu estou pedindo via empréstimo, até ele começar a se restabelecer. Você do Alto do Mateus, de que forma você pode fazer a diferença para ele aí? Faça, tá? Não passe nessa vida. Que legado você está deixando nessa sua vida? Deixe um legado de ajuda, de história. Olha o legado do seu Valdemar, que foi consumido pelo fogo aí agora. Tá bom? Se você é do bairro, quando seu Valdemar começar a funcionar direitinho, vai lá comprar uma quentinha dele, vai ajudar, ajuda ele dessa forma. Existem formas e formas, vai lá e conversar com ele. Tudo que a família quer, imagina, 40 anos de trabalho destruído pelas chamas, pelo fogo, aí o atendimento do Corpo de Bombeiros. Você do, eu estou me dirigindo a você do Alto do Mateus, tá? O Alto do Mateus, ele é um bairro muito unido. O pessoal que mora lá, ele é um bairro que valoriza muito o bairro. Você que está aí, de que forma você pode fazer a diferença aí? Que legado você pode ajudar ele aí? Tá? Vamos aqui comigo. Beijo para todo mundo no Alto do Mateus. Alto do Mateus. Alto do Mateus.